Olá, bom dia! Vamos para a aula de português de hoje. Hoje nós concluímos a nossa postila de português. A gente vai trabalhar na página 40 da postila, então vocês já podem pegar a postila lá na página 40. A página 40 da postila de português, a gente vai relembrar o conteúdo da última aula que a gente trabalhou na postila, que é sobre os tipos de frases. A gente trabalhou com a frase interrogativa, exclamativa e afirmativa. Vocês lembram ainda quais os sinais de pontuação que a gente usa para cada frase? Então, vamos relembrar aqui um pouquinho. A prof vai pegar aqui uma caneta e a gente vai relembrar os sinais de pontuação que são importantes para a gente trabalhar com cada frase dessa. Então, quando a gente trabalha com a frase exclamativa, lembra que é quando a gente está se admirando de algo, né? A frase exclamativa, sempre a gente vai estar falando algo com admiração, com empolgação. Por exemplo, que lindo dia! Como você está bonita hoje! Que história legal! Adorei seu tênis! Adorei a sua atividade! Então, sempre falando com empolgação. E como já diz a frase exclamativa, a gente vai trabalhar com o ponto de exclamação. Então, o ponto de exclamação é aquele pontinho compridinho com o pontinho embaixo. Lembra? O ponto de exclamação? Esse aqui é o nosso ponto de exclamação. Então, quando a gente faz uma frase exclamativa, que a gente se admira, a gente usa no final o ponto de exclamação. A frase interrogativa, nós vamos fazer uma pergunta. Sempre como nós estamos interrogando, perguntando. Você fez a tarefa? Como foi seu dia? Você comeu? Você trouxe lanche? Então, sempre é uma pergunta. E como é uma frase interrogativa, a gente usa o ponto de interrogação. Que é esse ponto aqui. O pontinho de pergunta, que vocês vão fazer. Já a frase afirmativa, nós estamos afirmando, falando que aquilo aconteceu. Então, vocês podem fazer. Eu fiz a tarefa. Eu fui viajar. Eu comprei um caderno novo. Eu gosto de comer pizza. Eu gosto de comer salada. Minha fruta preferida é a melancia. Então, vocês vão afirmar alguma coisa. E essa frase sempre vai terminar com o ponto final. Aqui é o nosso pontinho final. E por isso que é tão importante a gente usar o sinal de pontuação. Porque o sinal de pontuação lá no final da frase, ele vai indicar o que nós queremos falar. Quando a gente deixa de colocar o sinal de pontuação no fim da frase, às vezes a gente muda o sentido da frase. Por exemplo, quando a gente fala assim, você gosta de pipoca. Se eu colocar o ponto final, eu estou afirmando que você gosta de pipoca. Agora, se eu colocar o ponto de interrogação, eu estou perguntando, você gosta de pipoca? Então, por isso que se eu não colocar, muda o sentido da frase. Então, sempre nós temos que cuidar para usar o sinal de pontuação. E isso nós vamos fazer agora aqui na apostila na página 40. Então, vocês vão criar frases. Vocês vão criar três frases exclamativas, três frases interrogativas e três frases afirmativas. Então, são três frases para cada tipo aqui que vocês têm que fazer. Três frases exclamando, se admirando, três frases fazendo pergunta e três frases apenas afirmando. Depois, na página 41, nós vamos trabalhar com a ordem alfabética. O que é a ordem alfabética? Essa página aqui, ela traz algumas palavrinhas. Então, diz assim. No final de semana, as crianças foram para o parque soltar pipa. Em cada uma delas havia uma palavra. Escreva essas palavras obedecendo a ordem alfabética. A ordem alfabética é a ordem que as letrinhas do alfabeto são colocadas. Então, a primeira letra é o A, depois vem o B, depois o C, depois o D. Então, vocês vão colocar aqui na outra página, por ordem alfabética, a letra inicial de cada palavrinha. Então, por exemplo, aqui nós temos a palavra barata, melado, balão, mexido, pamonha, peteca, gota, sinal, navio e silêncio. Então, dessas palavrinhas aqui, qual será que nós vamos colocar primeiro? Que letrinha que vem primeiro aqui? Primeiro, então, nós temos a letrinha B. A prof vai dar esse exemplo. Só que tem duas palavras com B. Tem barata e balão. Então, vocês vão ter que ir olhando as letras seguintes, não só a primeira letra. Então, as duas começam com B. Qual que nós vamos colocar primeiro? Depois do B tem o A, né? O bar. As duas começam com bar. Então, ainda não dá para saber qual que vai primeiro. Barata tem o R depois do A. E balão tem o L depois do A. Qual que letra que vem primeiro? O L ou o R? Então, vocês vão olhar lá no alfabeto qual letrinha vem primeiro. E aí, se é o L ou o R, para ver se vai barata primeiro ou balão primeiro. Daquela que vocês acham que vem primeiro, vocês vão estar escrevendo nesse espacinho aqui, tá bom? Depois, vocês colocam a outra aqui. Depois daqui começa com letra B. Qual letra vem no alfabeto? C. Tem alguma palavrinha com C? Não, né? Então, com D. Tem alguma com D? Não também. Com E. Tem alguma palavrinha com E? Com F. Então, vocês vão indo até vocês acharem a palavrinha que começa com a próxima letrinha do alfabeto. E aí, vocês vão colocando elas aqui na ordem. Não tem mais nenhuma que seja igual. Então, é só você seguir a ordem do alfabeto e ir colocando elas nessa ordem aqui. Se vocês quiserem escrever o alfabeto em uma folha ou no caderno, para vocês se encontrarem mais fácil, podem fazer também, tá? A Profeter dá a dica de vocês escreverem o alfabeto aqui em cima. Escreva o alfabeto aqui nesse espaço e aqui, ó. Que aí vocês vão olhando as letrinhas aqui para colocar as palavrinhas conforme a ordem do alfabeto. Depois, na página 43, vocês vão escrever de novo as frases. Diz assim, ó. Reescreva as frases, trocando as figuras pelos seus nomes. Então, vocês vão escrever a frase, só que no lugar da figura, vocês vão escrever a palavra. O martelo, aí vai escrever martelo aqui, hein, caiu da escada no dedo de João. Então, vocês vão substituir a figura pela palavrinha em cada frase. A borboleta pousou no telefone. Marina viu uma foca e uma tartaruga brincando na areia. Na floresta, a formiga andava sobre a flor. Ah, então vocês vão fazer isso aqui. E na última atividade de português, tem um poeminha. Leia o poema As Borboletas, de Vinícius de Moraes, e em seguida faça uma bela ilustração ao redor. A gente trabalhou essa semana com o poema da casa, né, que também era de Vinícius de Moraes. E hoje nós vamos trabalhar com o poeminha das borboletas. Então, o poema diz assim. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas, então? Oh, que escuridão! Então, o que vocês vão fazer? Vão ler umas duas ou três vezes o poema. Depois, vocês vão pintar as palavras que rimam, igual vocês fizeram no poeminha da casa. Então, diz assim, ó. Brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Então, as duas palavrinhas que rimam nessa estrofe, vocês vão pintar elas da mesma cor. Depois, na outra estrofe também. Borboletas brancas são alegres e francas. Vocês vão pintar da mesma cor as palavrinhas que rimam. E, por último, vocês vão fazer a ilustração. Vão desenhar sobre o poeminha aqui em volta, tá? Não é pra desenhar no caderno de desenho, é pra desenhar aqui, ao redor do poema, ilustrar ele. Tá bom? Então, essa é a nossa aula de português. E aí, com ela, nós concluímos a nossa apostila. Um beijo e até a próxima aula. E aí, com ela, nós concluímos a nossa aula.